Música Tic tac, a loja não tá funcionando Tic tac, esqueci a bateria e se mora do mesmo Que é você, o fute, peça o grande boy no bicho Toda de vilão, um batom dela, oitavão Ela tem um tom, pode dela não tirar o bolo Forte, SP, salve os irmãos Ela tem um tom, tá com uma cut, pedido e tendido Nessas duas mãos VVS, tem que dar minha bag Bag, bag, yeah Veste todo mundo louco Tic tac, toma break, toma break Para o escrito de novo no post Colete a prova de bala, ligou superando Não quero a lipid em repouso Lá mais baixo, as paredes tem tudo vindo Liga no meu telefone, que as boas altas te esperando Com várias barrafas na mão, sem duvidar, eu te deixo na mão Foda nessa roupa, depois pede meu arroba Não caiu no seu jogo, ela tira toda roupa Eu sou coringa, toma break, baralho, vé Esse sábado dá risada, dá tacar e não tô ligando pra nada Igual Ronaldo, o fenômeno, curte, liga pra nasa Meu drip é diferente, mas sem cá no meu dente Eu vou no porta-malada, eu só me sinto em pé Tic tac, relógio não tá funcionando Tic tac, esqueci a bateria, esse modo mesmo Que vai ser o fruit, é só perder bom Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Tic tac, tic tac